A história de Santa Maria do Cambucá, a terra do Caju. Mas antes, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Francisco Adventuri A povoação do município ocorreu em torno da Capela de Nossa Senhora do Rosário, fundada pelo padre Ibiapina em 1876. O local era chamado de Carrapato. Inicialmente integrante do território do município de Itacoaritinga, hoje Itacoaritinga do Norte. O distrito foi criado a 25 de julho de 1895 e chamava-se apenas Santa Maria. Depois, o distrito passou a pertencer ao município de Vertentes, criado a 11 de setembro de 1928. E a 31 de dezembro de 1938 mudou o nome para Ibiapina para diferenciar-se do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 1944, passou a chamar-se Cambucá, uma vez que Ibiapina é o nome de uma cidade no Ceará. Cambucá é o nome de uma árvore existente no município. O município de Santa Maria do Cambucá foi criado a 20 de dezembro de 1963. Primitivamente, o atual município de Santa Maria do Cambucá teve a denominação de Carrapato, na época do início de sua povoação em volta da Capela de Nossa Senhora do Rosário, construída pelo Frei Ibiapina em 1876. Seus primeiros habitantes e fundadores foram Em 25 de julho de 1895, passou a categoria de Vila, passando a se chamar Santa Maria. Em 1º de janeiro de 1938, por sugestão do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico de Pernambuco, passou a adotar o nome de Ibiapina, pelo fato de já existir Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 1º de janeiro de 1944, passou a chamar-se Cambucá, sob a mesma alegação do mesmo instituto, já. Cambucá, existia uma cidade no Ceará com o nome de Ibiapina. Finalmente, em 1º de janeiro de 1964, foi sancionada a Lei nº 4.955, de 20 de dezembro de 1900, de 63, pelo governador Dr. Miguel Arraes de Alencar, criando o município com a denominação de Santa Maria do Cambucá. O nome Cambucá se deve à espécie de árvore existente no município com esta denominação. Formação Administrativa Distrito criado com a denominação de Santa Maria do Cambucá, pela Lei Municipal nº 41, de 25 de julho de 1895, subordinado ao município de Itacoarentinga. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o Distrito de Santa Maria figura no município de Itacoarentinga. Pela Lei Estadual nº 1931, de 11 de setembro de 1928, é criado o município de Vertentes, passando o Distrito de Santa Maria a pertencer ao município de Vertentes. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Distrito de Santa Maria figura no município de Vertentes. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 92, de 31 de março de 1938, o Distrito de Santa Maria passou a denominar-se Ibiapina. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o Distrito, já denominado de Ibiapina, figura no município de Contentes. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 952, de 31 de dezembro de 1943, o Distrito de Ibiapina passou a denominar-se Cambucá. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o Distrito, já denominado Cambucá, figura no município de Vertentes, assim permanecendo em divisão territorial datada de um hífen sétima hífen 1960, elevado à categoria de município com a denominação de Santa Maria do Cambucá, pela Lei Estadual nº 4.955, de 20 de dezembro de 1963, desmembrado de Vertentes. Sede no antigo Distrito de Cambucá, atual Santa Maria do Cambucá, constituído do Distrito-Sede. Instalada em 23 de agosto de 1964, em divisão territorial datada de 1.979, o município é constituído do Distrito-Sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto